Oi! Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo lá para a primeira versão do Sakura Su Simulator para conhecer melhor as origens desse jogo maravilhoso. Então vamos lá! Eu acho essa tela de menu mais bonita e vocês? Vou ver se encontro a minha esquina aqui, mas acho meio difícil. Mas gente, só tinha isso de roupa. Como que os jogadores dessa época sobreviviam? Ah, mas deve ter pelo menos o meu cabelo, né? Ah, que ódio! Até as cores são limitadas, gente, onde vamos parar? Tentei deixar o máximo parecida com a skin que uso no Sakura atual e ficou essa coisa esquisita. No menino eu não vou nem mexer. Demorou de carregar mais do que o normal. Gente, vê se não parece aquelas personagens de filme de terror, aquela menina que sai do poço cruz credo. Mas olha que atmosfera diferente e dá uma impressão de que tá faltando muita coisa. Tour pela casa é aparentemente tudo certo, mas não podemos trocar de roupas no guarda-roupas. Agora vamos ao nosso querido e super útil Getar. Que horror, parecia uma boia. Ah, mas que tédio, hein? Acho que vou sair para algum lugar mesmo. Sim, esses eram basicamente os únicos lugares que tinha no Sakura Su Simulator. Insista em settings, as opções são bem limitadas também. E não tinha Sharedito, o meu maior pesadelo, pois não tem como fazer as poses de lacre. Mas relaxa, né? Eu tô bem, vou sobreviver sem isso. Que ódio, que ódio, que ódio. Peraí, aquela ali é... A mulher de amarelo sem a roupa amarela? Acho que isso é ela durante a juventude, já vou criar uma teoria porque sim. Bom, aparentemente pelo menos o colégio não mudou muita coisa. Mas cadê a academia que deveria estar aqui fora, nesse terreno baldio? Vim ver como era a área da piscina e juro que gostei mais da versão antiga. Qual vocês preferem, a antiga ou a atual? Deixa aí nos comentários. Tinha até esses chuveirinhos e vestiários aqui. Passei no parque e já estava contente achando que não tinha aquelas crianças encapetadas aqui, mas elas ainda estavam chegando. O hospital era bem mais simples do que o que temos hoje. Nem podia entrar e o médico e a enfermeira ficavam do lado de fora mesmo. O que mais me intrigou foi esse lugar chamado Ironworks, que tinha no mapa, mas simplesmente não se pode entrar. Até hoje. Acho que colocaram aqui para uma futura atualização e ficaram com preguiça. Encontrei esse lugar perto da praia, que não me lembro de ter visto na atualização atual. Parece ter algo lá dentro. Mas não vou conseguir entrar, porque não tem como fazer o bull de atravessar a parede. Que ódio, que ódio, que ódio. Não sei se é impressão minha, mas aqui o parque de diversões parece mais simples também. Os NPCs andando em filhinha kkkkkk. Olha a sincronia de milhões. Aqui ainda não tinha aquele casal que fica nessas xícaras. E estão em 10 lugares ao mesmo tempo. Ah, nem acredito. Eu finalmente encontrei ela. Vocês também acham que o Sakura deveriam manter essa personagem? Pois eu sim. Foi pedir para ela vir comigo e ela falou que estava ocupada. Nunca vi essa fala no jogo antes. A mulher era meio complicada de se fazer amizade, viu? Quando finalmente consegui fazer ela aceitar me seguir, ela simplesmente saiu correndo. O medo que eu fiquei de ir atrás e dar de cara com o capeta, vocês nem imaginam. Mas segurei na mão de Deus e fui. Amém. Nunca mais gravo vídeo de madrugada. E a gata finalmente aceitou me seguir sem sair correndo por aí sem rumo. Né? Antes tarde do que nunca. Viramos melhores amigas, fim. Os Yakuza sempre foram os mesmos e sempre atacaram a gente só por andar na calçada deles. Vou já pegar aquela bazuca. Ah, não. Dei um jeito rapidinho de fase amor. Tudo certo aqui, idêntico à versão atual, nada mudou. Ainda não tinha o escritório de impostos nessa versão, então esqueça do chefão e do cofre de milhões dele. Ok, vou pegar o carro pra explorar o resto do mapa porque eu simplesmente não tenho paciência pra esse jetpack sem jato de velocidade. Vim à procura da Yakuza dos caras de rosa e não encontrei nada. Na dica de nada. Vou entrar nos túneis rapidinho pra ver se mudou alguma coisa. Eu fui tão confiante de que ia entrar. Encontrei um desses prédios que tem na Yakuza dos caras de rosa no meio do nada e vou atirar só pra ver se derruba igual. Agora é correr porque não quero morrer. Os operários me mataram e já que revive aqui eu vou aproveitar para mostrar pra vocês esse santuário do gato deus. Você não podia jogar com a menina somente com o menino que era seguido por ela o tempo todo e tinha esse estilingue que não podia tirar da mão de jeito nenhum. Um capetinha. O gato do parque é o mesmo nada mudou. Bom, morris. Essas foram algumas diferenças entre a primeira versão e a versão que temos hoje desse jogo maravilhoso. Se gostaram, já deixem o like. Se não gostaram, deixa também que eu fico feliz. Se quiserem que eu traga um vídeo sobre como baixar a versão antiga do Sakura Su Simulator, já deixem nos comentários também. Até mais!